Oi, Dr. Drauzio, tudo bem? Eu sou a Gabriel Milha. Meu nome é Cauã Martins. Eu sou a Letícia Braga. A gente sabe que tá rolando várias fake news sobre a vacina da Covid. E hoje a gente vai tirar algumas dúvidas. A primeira pergunta é da arroba vitória underline eduarda222. Ela perguntou assim, quem tem doenças crônicas ou respiratórias pode tomar a vacina? Pode e deve tomar. Aqueles que sofrem de doenças respiratórias crônicas são os que mais necessitam de proteção. Eles devem ser vacinados. E a arroba na iara.antunes.336 também perguntou, a vacina contra o Covid é totalmente segura? Olha, é totalmente segura. Existem critérios muito rígidos hoje, um cuidado enorme com a possibilidade de efeitos colaterais mais graves. A vacina que vem ao mercado já passou por um crime de tanta gente, de tantos profissionais, inclusive de organizações, como a Organização Mundial da Saúde, que ela pode ser usada com toda a segurança. E a pergunta da Juliane Tessari foi, depois de sair a vacina, ainda levará algum tempo em quarentena até que todos sejam vacinados? Ah, vai levar, porque você não consegue vacinar todo mundo de uma vez só, você vai ter que vacinar determinados grupos. E enquanto nós não tivermos uma distribuição da vacina para todos, o vírus vai andar por aí. Aqueles que não foram vacinados vão correr risco de adquirir a Covid. Valeu pela resposta, Dr. Drauzio! Beijão e até a próxima! Enquanto a vacina não sai, vamos continuar nos cuidando, hein, galera? Distanciamento social, uso de máscara e muito álcool gel. Nada de aglomeração por enquanto, hein? Um beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau!